Música Nas últimas 24 horas foram registrados 232 casos confirmados e 4 óbitos pela Covid-19 segundo os dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde. Os casos confirmados no estado somam 162.637 distribuídos em todos os municípios piauienses. Já os óbitos pelo novo coronavírus chegam a 3.131 e foram registrados em 207 municípios. Dos leitos existentes na rede de saúde do Piauí para atendimento à Covid-19, há 480 ocupados, sendo 279 leitos clínicos, 183 UTIs e 18 leitos de estabilização. As altas acumuladas somam 9.074 até o dia 7 de fevereiro de 2021. A CESAP estima que 159.026 pessoas já estão recuperadas ou seguem em acompanhamento. Em Picos, segundo o boletim divulgado pela Secretaria de Saúde, a cidade contabiliza 5.245 casos de infecção pelo novo coronavírus. E já são 101 óbitos pela doença. No total, 5.063 pessoas estão recuperadas. O boletim do Hospital Regional Justino Luz mostra que na UTI de Síndrome Respiratória Aguda Grave estão internados sete pacientes, sendo dois casos suspeitos, um caso negativo e quatro casos confirmados para a Covid-19. 24 estão em leitos clínicos, sendo três casos positivos e 21 suspeitos. O número de óbitos pelo novo coronavírus chegou a 234 no Hospital Regional. E até agora, 670 pacientes que tiveram a Covid-19 receberam alta médica após tratamento no Hospital Regional Justino Luz. Sobre a vacinação contra a Covid-19 até o momento, o Vacinômetro, ferramenta para acompanhar a evolução da campanha de vacinação contra a Covid-19 no Piauí, aponta que 45.325 pessoas já receberam a primeira dose de vacina no Estado. Em Picos, 1.178 pessoas também já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Legenda Adriana Zanotto